Vou chamar aqui do meu lado o presidente do Sindicato Rural, essa é uma parceria, uma festa diferente, uma festa que vai realmente marcar um novo começo dessa gestão nossa em parceria com o Sindicato Rural. Nosso grande compromisso com o patrocínio que é a realização desta segunda Fé na Café, estou aqui ao lado do meu presidente do Sindicato e o grande compromisso nosso é que todos vocês vão acompanhar o lançamento do nosso grande evento para o Sindicato Rural, que vai ser o Centro Agropecuário. Nós anunciamos isso em parceria com o Sindicato o ano passado, esse ano nós só estamos aguardando o Marconi tomar a pé dessa documentação para que nós possamos fazer a doação à Prefeitura com o contrato, para que a Prefeitura possa licitar e fazer essa obra. A minha expectativa é que ainda em 2019, ou seja, a próxima grande terceira Fé na Café, já vai ser inaugurada com o Centro Agropecuário lançado lá no Sindicato Rural de Patrocínio. Prefeito, a Fé na Café vai custar quanto aos cofres públicos da Prefeitura? Nós vamos fazer a contratação direta dos shows, em 2018 nos custou R$ 380 mil com os shows, mais as despesas com segurança em torno de R$ 420 mil. Esse ano a estimativa é em torno de R$ 500 mil, uma grade de shows, uma grade espetacular, uma grade bonita, que nós vamos apresentar. Eu acho que isso não é um gasto, isso é um investimento que nós estamos fazendo na divulgação do nome de patrocínio que hoje, com a grata satisfação e honrosa, esta semana que passou em Belo Horizonte, todos já comentavam da nossa grande empreitada. Já estamos com um projeto para lançar e tornar a nossa Fé na Café a festa nacional do café. A Prefeitura que contratou foi feita uma licitação com uma empresa? Toda a grade de shows é contratada diretamente pela Prefeitura, através da modalidade própria, para a contratação de shows, de artistas próprios. E é isso que nós vamos apresentar. Se Deus quiser, nós vamos, inclusive, aprovar na Assembleia esse grande projeto. Estou muito feliz, na semana passada, a gente já ter conseguido dar dado o encaminhamento e o aval do vice-governador e do nosso líder de governo, Luiz Humberto, para que pudéssemos ter essa tão sonhada titularidade. Assim como o Patos tem a festa nacional do milho, o patrocínio vai ter a festa nacional do café. Mais uma vez, portões abertos, mais uma vez, vocês vão ver ali dentro a grade de show, a apresentação, uma linda grade de shows. E 100% portões abertos. E uma das imposições, não, mas um dos pedidos do nosso presidente do sindicato, é que tivéssemos estacionamento, nos três dias de maior fluxo, a R$ 20,00, e apenas na sexta e sábado, os R$ 25,00, como foi no ano passado. Ou seja, esse ano, vamos fazer, dentro dessa colocação, um compromisso também pedido pelo Marconi, de que nós tivéssemos uma cerveja com preço mais acessível. Vamos ter cerveja a R$ 4,00 e a R$ 5,00. Se a prefeitura, se a portão está aberta, então não tem prejuízo, né, prefeito? Ao contrário, na verdade, a exemplo do ano passado, todo o investimento que nós fazemos na realização dessa festa é um evento voltado exatamente para a comemoração e a divulgação do café, né. Haja visto aquilo que eu acabei de dizer, patrocínio cada dia mais se firma no cenário nacional, como a capital nacional do café. É isso que nós queremos, nós estamos fazendo um investimento. Isso aqui não é despesa, isso aqui é um investimento numa festa para coroar de êxito, né, o grande nome e o grande momento da cafeicultura nacional. Fecha da minha parte, final da festa, o senhor vai fazer um balancete, o que foi gasto com relação à FNCF desse ano? Com certeza, a exemplo dos anos anteriores, estará demonstrado e estará estratificado. O mais importante é a parceria com o sindicato. É uma parceria perfeitamente legal, é uma parceria que é a melhor ferramenta, inclusive, quero aqui reafirmar, o modelo de contratação dos nossos artistas, bem como essa contratação na parceria com o sindicato rural, foi feito seguindo orientações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Não temos nada contra o Osmar, muito pelo contrário, eu acho que foi muito mais uma questão de acomodação, da ligação pessoal que o Marconi tem conosco. Mas eu, particularmente, trato com o sindicato, contrataria todos os anos. A diferença é, é claro, o Marconi fez uma proposta diferenciada no sentido de que o convênio fosse firmado diretamente com o sindicato, e que não foi possível no ano passado, até porque o sindicato, vocês sabem, tinha a festa deles. Então, a nossa festa é a nossa, é a festa do município. É a sua que paga o imposto, é a nossa que pagamos os impostos. É uma festa para divulgar o nome do café. Eu acho que é importante, não temos nada contra a diretoria do sindicato. Ao contrário, foi ventilado que só alguns vereadores da base que foram convidados, perfeito, se eu conferir. Muito pelo contrário, da minha parte, todos são convidados. Eu acho que um cara que tem a vocação para a democracia, como o nosso governo tem, como eu tenho, todos vocês sabem que se isso acontecer, é muito mais a terceira, quarta escalão. Da minha parte, não é. Até pelo contrário, os vereadores, assim como o presidente que os representa, é um poder independente. E merece, tem o meu respeito máximo. E são patrocinenses, a festa é deles também, ué. A festa não é do prefeito, a festa é de patrocínio dos patrocinenses. Então, todos os vereadores são convidados nossos e todos são convidados para estar lá e prestigiar a nossa festa.